Pede dinheiro pro pai, pra mãe nem diz onde ela vai, essa mina tá demais Já decorou o caminho, ela é esperta sagaz Vem pra fuder aqui na base que é o que a satisfaz Ela vem fuder com o GR que é o que a satisfaz Vem pra fuder aqui na base que é o que a satisfaz Ela vem fuder com o GR que é o que a satisfaz O problema de ser piranha é que isso me satisfaz O problema de ser piranha é que isso me satisfaz Tô safada demais Tô treinada demais Tô safada demais Tô treinada demais Vem pra fute aqui na base que é o que a saúde faz Ela vem fuder com o GR que é o que a saúde faz Vem pra fute aqui na base que é o que a saúde faz Ela vem fuder com o GR que é o que a saúde faz Pede dinheiro pro pai Pra mãe nem diz onde ela vai Essa mina tá demais Já decorou o caminho Ela é esperta sagaz Vem pra fute aqui na base que é o que a saúde faz Ela vem fuder com o GR que é o que a saúde faz Vem pra fute aqui na base que é o que a saúde faz Ela vem fuder com o GR que é o que a saúde faz O problema de ser piranha é que isso me satisfaz O problema de ser piranha é que isso me satisfaz Tô safada demais Hoje é ele Tô treinada demais Tô safada demais Tô treinada demais Tô treinada demais Tô safada demais Tô treinada demais Tô treinada demais Tô safada demais Tô treinada demais Tô safada demais Tô safada demais Tô treinada demais Tô treinada demais Um dia ouvia só de sair